Música Se alguém duvidava da intenção da governadora Rosalba Cialini de ser candidata à reeleição, agora pode mudar de ideias e tirar as suas dúvidas A chefe do Executivo Estadual, filiada ao Democratas, aliás, única governadora do Democratas no país dá grandes demonstrações de que vai para o embate, vai disputar a reeleição em outubro deste ano Mas para Rosalba Cialini, a simples definição e determinação dela não são suficientes para definir ou para delinear o caminho da candidata Rosalba Ela precisa de dois aspectos Um partido e se viabilizar eleitoralmente Para se viabilizar eleitoralmente, o caminho é reverter a curva decrescente nas pesquisas eleitorais Politicamente, Rosalba Cialini precisa agora reconstruir a relação com o DEM Leia-se, com o presidente nacional e estadual do seu partido, o senador José Agrippino Maia É notório, é explícito, hoje o distanciamento que há entre Rosalba e o seu marido Carlos Augusto Rosado com o senador José Agrippino Maia E o Democratas precisa necessariamente avalizar a candidatura de Rosalba para que ela possa disputar a reeleição O distanciamento de Rosalba Cialini do senador José Agrippino Maia neste momento atua como entrave para a viabilização de Rosalba à reeleição Mas, em se tratando de articulação, em se tratando de partido político A estratégia de Rosalba e de Carlos Augusto Rosado poderá ser provocar prévias dentro do diretório do Democratas E resta saber se entre os integrantes do diretório do DEM, quem tem maioria? Rosalba ou José Agrippino Maia?